O que é o primeiro? Está tranquilo aí, Gatinho? Olha como é que eu estou aqui. Checklist de obra. Você é? Você é reformando casa, bora. Eu vou te falar daqui. Checklist da casa dele. Você vai ver a felicidade. A número regimental declara aberta a 41ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Vamos ver se vai dar aqui. Aqui deu. Esse terminal aqui é obrigado comigo. Olha lá, eu e Bruno. Ah, nem isso ele quer. Dentro do seu, no entanto, se atirar e acabou. Estou falando. Vai lá. Você quer ver? Você é presidente. Eu te quero mais. Quer ver? Toda vez é amigo e é bom. O amigo já está chegando aqui a idade, tem que mudar para o curso de palmar. Justamente. Aquilo Morão, Bonifácio Morão que tinha. Agora deu. Como é que é? Palmar. Aqui que vai acabando, vai mudando demais. A pessoa ficando mais velha, vai desfazendo. Você está frito, então? Aqui que está falando aqui, senhor. Você está frito, então? Não te conciliasse, não. Esse Bruno que conversou afiada. Você acha o novo, né? Recruta é danado. Recruta chega a um, os recrutos. Os recrutos dessa legislatura estão mais folgados. Eu não sei o que aconteceu com isso, não. Ficou. O primeiro ofício informa sobre a infraestruturação da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão. O primeiro ofício informa sobre a infraestrutura do sistema prisional e a recomposição das forças de trabalho, buscando preservar os efetivos existentes em 1º de janeiro de 2019. O segundo ofício informa sobre a instituição de grupo de trabalho e os progressos realizados para tratar sobre a elaboração da minuta do projeto de lei das carreiras do agente de segurança penitenciária e do agente de segurança sócio-cativo. O terceiro ofício informa sobre a realização de atividades de formação continuada para os servidores da SEJUSP. O quarto ofício se refere à implementação do sistema de vídeo-monitoramento nas unidades personagens da Delegacia da Polícia Civil. Dois ofícios da senhora Irene Angélica Franco, delegada-geral de Polícia e chefe de gabinete da Polícia Civil, que encaminha os ofícios da senhora Cláudia Oliveira, PR, delegada-geral de Polícia, e superintendência de Polícia de Investigação e de Polícia Justiária da Polícia Civil em Gerais. O primeiro ofício sobre solicitação de criação de uma central única de flagrantes. O segundo ofício informa sobre ações de repressão qualificada nas regiões de divisas do Estado. Ainda o ofício da senhora Irene encaminha o ofício da senhora Sinara Maria Moreira, liberal, delegada de Polícia Geral e diretor da Cadepal, que informa sobre o treinamento em manejo de pregárbio de fogo e técnicas de ação policial. O ofício do senhor Fábio Evaristo Lopes, ex-agente penitenciário e participando do concurso de 2013, que solicita a continuidade do concurso edital 08-2013 para agente penitenciário com a nomeação dos aprovados, porém não qualificados, tendo em vista que estão dentro do parâmetro estabelecidos pelo edital e que existem contratos temporais no Estado. O ofício do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, que solicita a designação de um delegado de polícia e um escrivão para atender os municípios de Jacuí e Fortaleza de Minas, em virtude da preocupante situação que atravessa a segurança na região. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 999-2009, primeiro turno, sendo que para esta proposição a presidência avoca a relatoria da matéria. E, em 1080, em 2019, em turno único, deputado João Leite, designa deputado João Leite, a presidência solicita à consultoria que elabore requerimento encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de governo, solicitando que as respostas de requerimentos e documentos oficiais propostas pelos deputados e deputadas que atuam nesta Casa sejam respondidas pelos titulares das pastas e não por chefes de gabinete ou demais assessores, conforme respostas que estão sendo encaminhadas às comissões do Poder Legislativo. Eu gostaria, eu sei, seu deputado tem uma memória muito boa, eu gostaria que o ofício fosse encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de governo, solicitando que as correspondências, que as correspondências, que sejam respostas de requerimentos e documentos oficiais produzidos pelos deputados e deputadas do Poder Legislativo Estadual, sejam respondidos pelos seus respectivos titulares das pastas de secretarias e órgãos, e não por chefes de gabinete e demais auxiliares que compõem as secretarias e órgãos, e eu quero que conste desse jeito o requerimento. Cópia desse requerimento deve ser também entregue ao presidente da Assembleia para ciência e providências, em nome do Poder Legislativo. Secretário, você pode reiterar o... Não, porque os termos estão mudando. Secretário, bom dia. Bem. Os requerimentos estão aí, Harmonia? Me prestem. Me prestem. Me prestem. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proposições e dispensa o apreciação do plenário. Sobre a mesma, o parecer de redação final do projeto de lei 897. Mas que projeto é esse? Aqui, declaração de redação. Ah. É do professor Cleito. De autoria, deputado professor Cleito. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos que são desdobramentos da Assembleia Fiscaliza. Então, portanto, eu peço a sua paciência. Farei uma leitura muito rápida, deputado Cleitinho. Mas são os documentos que a gente precisa cobrar as respostas do governo, dando continuidade ao Assembleia Fiscaliza. Excelente, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, e aqui eu solicito a todos os deputados que também assinem os requerimentos. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência dos regiamentais, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa 2.705 de 2019, seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar, pedido de providência para incrementar a segurança no campo por meio de ações do Grupo Especial de Policiamento Ambiental, de operações tanto de prevenção quanto de repressão, a atuação das quadrilhas no ambiente rural, de patrulhamento extensivo e preventivo nas estradas e de armamentos e viaturas adequados. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da terceira reunião especial da Comissão de Segurança da Assembleia Fiscaliza, realizada em 8 de 10 de 2019, que teve por finalidade prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Fiz a leitura na íntegra do primeiro requerimento para abreviar os demais requerimentos conforme segue a relação. Os deputados que subscrevem requerem de V. Exª que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedir providência para fazer gestão junto à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, e aos órgãos com vista a captação de recursos para digitação da rede de rádio utilizada pela PMMG. Seja encaminhada a Cataria, Estado de Justiça e Segurança Pública, Comando-Geral da Polícia Militar, Polícia Civil, pedido de providência para que seja planejada, executada em caráter prioritário, plano de ação específico, visando enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes da região de Equitinhonha e Mucuri, cortada pela BR-Régis Bittencourt, BR-116, pedido de providência para realizar chamamento voluntário de policiais militares veteranos para atuação no programa PROERTE, Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, de forma a possibilitar a ampliação do programa em todas as regiões do Estado. Pedido de informações, seja encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedindo informações sobre a previsão de aposentadoria de policiais militares, tendo em vista a reforma previdência nos termos contínuos da proposta de emenda constitucional 06-2019, essa daqui não é a PEC 06, a PEC 06 não atinge os policiais militares. Pedido de informações sobre a previsão de aposentadoria de policiais militares, amplie aí, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de informações sobre a previsão de aposentadoria de policiais militares e bombeiros militares do Estado, tendo em vista a reforma da Previdência nos termos contínuos no PL 1645-2019, que tramita na Câmara dos Deputados, PL 1645-2019. Atualmente, em tramitação, está certo, o Congresso Nacional requer que seja informado quais ações estão sendo concebidas pela PMMG e o CBMMG em face dessa perspectiva, considerando, inclusive, um detalhamento acerca de possíveis regras de transição, já o deficitário quadro atual de seus efetivos e a perspectiva de o Estado concretizar sua sua adesão ao regime de recuperação fiscal. O requerimento seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e Minas Gerais, pedido por informações sobre a entrega de equipamentos de proteção individual aos profissionais da instituição, especificamente sobre a entrega de 7 mil coletes à prova de bala. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedido de informações sobre as ações e protocolos que vêm sendo aplicadas e executadas especificamente no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes da região do Jequitionha e Bucuri, cortado pela rodovia Rés Bittencourt. Não, não, mas não pode. Não, do deputado não, pode tirar. De quem? Pediu à comissão. Não, não. 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 Seja encaminhado à Câmara de Orçamento e Finanças. O meu não pode aparecer, porque eu preside a comissão e vou assinar junto aqui. Então, pedido de providência para que seja enviado esforço a fim de recompor o efetivo da PCMG em face do atual déficit de mais de 40%, sendo que em se tratando de delegados e escrivães de polícia, esse índice é ainda maior e haja visto o primeiro, o previsto na Lei Complementar 729-2013, que contém a Lei Organa da Polícia Civil e o Regime Jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis. O requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à chefia da Polícia Civil o pedido de providência para a realização de estudo e análise sobre a unificação das carreiras de escrivão, investigador e instituição. Esse também não precisa mandar para a Secretaria de Justiça, não. Estituição com a participação das entidades de classe das categorias. Seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar a pedido de providência sobre a renovação da frota da instituição, especificamente sobre a previsão de entrega de 40 viaturas no mês de novembro de 2019 pela Vale SA. Seja encaminhado à Câmara de Orçamento e Finanças, à chefia da Polícia Civil, pedido de providência para a lobeação dos servidores de todas as carreiras policiais da instituição tendo em vista o já grave déficit de efetivo existente na instituição, a previsão de expansão de delegacia especializada em investigação e repressão a crimes rurais e a necessidade de melhoria da expansão do atendimento especializado à mulher vítima de violência doméstica e familiar nas 67 regionais da PMG. e de expansão, reestruturação e delegacia especializada em atendimento da mulher. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é o Comandante Geral da Polícia Militar, pedir informações sobre a previsão de ampliação do número de patrulhas de prevenção à violência doméstica, bem como sobre a previsão de capacitação dessa temática nos cursos de treinamento profissional de segurança pública, uma vez que esse serviço tornou-se essencial. Seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar, pedido de providência sobre os resultados do trabalho desenvolvido por comissão instituída no âmbito da PMG para revisar o protocolo técnico de atuação da instituição nos casos de intolerância religiosa. Nunca vi falar num caso desse. Seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar, pedido de informações consubstanciada em cópia do protocolo de atuação da PMG nos casos de reintegração de posse no Estado. Não, eu revisei todos. Revisei, ela despachou comigo antes. Aqui, inclusive, todos, aqui alguns encaminhamentos, isso aí é protocolo. Eles vão responder que as atuam conforme a atuação da sua citação do oficial de justiça, cumprindo a ordem legal. Não, esse aqui está com o nome da Beatriz também. Eu não estou olhando, não, porque eu estou... Seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar a pedido de providência para a implementação de um núcleo de apoio aos policiais, militares e familiares, inclusive os veteranos, e de outras ações de prevenção e atendimento de transtornos emocionais e auto-extermínio, terem visto o aumento desses índices profissionais. Aqui tem um aqui, esse aqui pode deixar. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ao Comando Geral da Polícia Militar a pedir providência para que seja avaliada a ampliação das possibilidades de atendimento para policiais militares em casos de existência psicológica e psiquiatra, especialmente fora da rede orgânica do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e um número maior de consultos por ano, tendo em vista os altos índices de transtornos emocionais e de auto-extermínio entre esses servidores da segurança. Pedido de providência para implementação de um núcleo de apoio seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para implementação de um núcleo de apoio aos policiais militares e familiares, inclusive os veteranos, e de outras ações de prevenção e de atendimento de transtornos emocionais de auto-extermínio, tendo em vista o aumento desses índices entre os profissionais de segurança pública. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para que o lançamento de escala de serviços em que o único policial militar escalado para o policiamento AP ou em viatura patrulha unitária seja feito em caráter excepcional e que, nesses casos, seja considerado prioritariamente a segurança do policial militar. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para alinhar entendimentos com os comandantes do interior para que não haja abusos nas escalas de trabalho e que, às vezes, não sejam utilizados como forma de perseguição e de abuso moral. Esse aqui não é abuso moral, não, viu? Formas de perseguição e assédio moral. E assédio moral, em cumprimento ao disposto da Lei Cumprimentar de Sede 27 de 2013, que fixe a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais, de forma a contribuir com a diminuição da sobrecarga de trabalho e do adoecimento da tropa, vivenciados também pelo atual déficit de efetivo na instituição, bem como para disponibilizar o mais breve possível o sistema de acompanhamento de escalas. Seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar, pedido de providência para regularização do pagamento de diárias de viagens aos profissionais da instituição, tendo em vista que ainda restam pendentes o pagamento de... Isso aqui é o quê? 11 mil ou milhões? 11 mil reais. Então, não tem nada, não? 11 mil para o Estado é... Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao comando-geral da Polícia Militar, pedido de providência para regularização do pagamento de férias-prêmios aos profissionais da instituição, tendo em vista que ainda resta pendente o pagamento de 70 milhões de reais. Seja encaminhada à Câmara de Orçamento e Finanças COF, pedido de providência, para que sejam enviados esforços a fim de recompor o efetivo do sistema prisional e sócio-educativo em fase do atual déficit de agente penitenciário e sócio-educativo por meio da nomeação de 78 aprovados no processo seletivo simplificado PSS 2018. Seja realizada audiência pública convidando... Seja realizada audiência pública convidando a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater o protocolo de monitoramento da Polícia Militar em Minas Gerais sobre homens com uso de torneio eletrônico como medida protetiva no escopo da Lei Federal 11.340 de 126, Lei Maria da Penha, e que seja convidado para essa audiência, dentre outros, o comandante-geral da Polícia Militar. Seja realizada visita ao governador do Estado no município de Belo Horizonte para debater sobre a recomposição de efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Esse requerimento, com base em todos os debates e audiências públicas, eu queria relatar aqui aos colegas deputados, que há uma necessidade de ir até o próprio governador para mostrar ao governador que é necessário que haja uma prioridade na política pública por parte do governador. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é a chefe da Polícia Civil, pedir providência para implementação de políticas de prevenção e atendimento de transtornos emocionais e de auto-extermínio dos servidores da instituição, tendo em vista o aumento desses índices entre os profissionais de segurança pública. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, chefe da Polícia Civil, pedir providência para implementação de políticas de prevenção e de atendimento de transtornos emocionais e de auto-extermínio. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, chefe da Polícia Civil pedir providência para que todas as unidades administrativas da Superintendência da Polícia Técnica e Científica, Instituto Criminalístico e Médio Legal, sejam devidamente estruturadas, apropriadamente equipadas e adequadamente supridas com recursos humanos capacitados, inclusive mediante a plena execução das imensas parlamentares e ao plano plurianual de ação governamental e à Lei Orgânica Anual e à Lei Orçamentária Anual em seu processo de revisão por essa Casa, de modo a poder prestar os serviços aos quais se destinam, quais sejam perícias criminais, medicina legal ou odontologia legal. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providência para que sejam instalados com urgência plantões regionalizados em pelo menos cada micro região do Estado, priorizando o processo de ampliação dos já existentes às localidades onde, sem nenhuma instância da Polícia Civil, imediata ou próxima a qual recorre a exemplo de parte das regiões do Vale de Equitinhonha, Mucuri e Rio Doce, requerem ainda que sejam utilizadas e conjugadas nesse intuito a recente nomeação dos 79 delegados de Polícia aprovados no concurso, agora iniciando o curso de capacitação da Cadepol e a implantação do sistema de videoconferência previsto para fevereiro de 2020. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, chefe da Polícia Civil, pedindo providência para que sejam instalados com urgência plantões regionalizados em pelo menos uma micro região do Estado, priorizando o processo de ampliação já existente. Isso é cópia, não é? Vocês estão fazendo eu ler o negócio duas vezes. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é o chefe da Polícia Civil, pedindo informações sobre uma possível nova distribuição de ampliação de plantões... Olha aí, olha. Pedindo informações sobre uma possível nova distribuição e ampliação dos plantões regionalizados com substanciados nos resultados de estudo de hoje em curso. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir providência para que envia a esta casa projeto de lei de iniciativa privativa do governador que dispõe sobre as carreiras do sistema prisional e sócio-educativo. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e à chefe da Polícia Civil pedir informações sobre a melhoria dos procedimentos de atividade do DETRAN, bem como sobre os resultados já verificados com a implementação do sistema de vistoria de identificação veicular eletrônica. Seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência sobre as ações que vêm sendo executadas especificamente ao enfrentamento e exploração sexual de crianças e adolescentes na região de Jequitião e Mucuri, cortada pela rodovia Régio Bittencourt. Olha aqui a assinatura do Jean Freire. Seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e pedir providência, pedir informações sobre a previsão de retirada de policiais civis da Guarda Patrimonial em razão da substituição por circuito interno de vigilância para que esses profissionais atuem exclusivamente em suas atividades de fim, qual seja, de polícia judiciária. Seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, chefe da Polícia Civil, pedir informações sobre a implantação do Banco Nacional de Perfísio Genético, DNA, prevista para 2019, com 2.400 novas inserções de condenados e a modernização do sistema de identificação humana, bem como sobre seus resultados. Pedido encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é o chefe da Polícia Civil, pedir informações sobre o status da negociação com a empresa Vale SA acerca da aquisição de plantação do sistema automatizado de identificação biométrica, EIBIS. Seja encaminhada à Câmara de Orçamento e Finanças, pedido de providência, para que sejam enviados esforços a fim de recompor efetivo o sistema prisional e sócio-educativo em face do déficit atual de agentes, penitenciário e sócio-educativo, por meio da nomeação de 78 aprovado o processo seletivo. Seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, pedir informações sobre a conclusão da oferta de curso de capacitação dos diretores das unidades do sistema prisional, bem como sob a previsão de retomada do curso de capacitação dos diretores do sistema prisional, suspensa em razão de ação judicial interposta pelo sindicato da categoria. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a política de enfrentamento da letalidade e vitimização do agente penitenciário e agente sócio-educativo. Em votação, os requerimentos. Votação em bloco. Os senhores deputados com a prova permaneçam com 50. Aprovado. Passa a palavra o deputado Eduardo Beixi para aprovar a apresentação de requerimentos de sua autoria. Muito bem. Senhor presidente, senhores deputados, o requerimento que nós apresentamos é fruto de um trabalho, de uma dedicação e que, como eu vi aqui na reunião passada, a vossa excelência, homenageando um policial militar. Eu não quero aqui comparar, porque há muita diferença do que nós vimos, daquela pessoa com o que nós apresentamos hoje. Mas, em relação ao trabalho de cada um, esse moço tem sido um exemplo na unidade prisional de Candeias e recebido muitos elogios pelo seu trabalho. E eu queria, portanto, fazer a leitura do requerimento 4.862. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, terceiro, cedo, regimento interno, que seja formulado um voto de congratulações com o senhor Rodrigo Frade, diretor-geral da unidade prisional de Candeias, Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados na direção daquele estabelecimento, propiciando medidas de humanização da pena, atuando para facilitar a inserção do apenado na sociedade e incrementando medidas para o aprimoramento funcional da referida unidade. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Rodrigo Frade, diretor-geral da unidade prisional de Candeias, na rua Sobradinho 218, bairro Parmalat, em Candeias, o CEP 3780. Sala das Seleções, 22 de outubro de 19. Assina esse deputado, presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com aprova, permanecem como cinco anos. Aprovado. Sequência à Assembleia Fiscalista, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir informações sobre a política de enfrentamento do feminicídio no Estado. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir informações sobre a política de gestão de pessoas para os profissionais técnicos e administrativos do sistema social educativo prisional, principalmente em relação ao efetivo e à política de remuneração. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com aprova, permanecem como cinco anos. Está aprovado. A presidência suspende a reunião por dois minutos para que a consultoria conclua os requerimentos. Estão suspensos. Para que indefiram as infundadas solicitações de afastamento e perda do mandato apresentada pelo coronel PMQOR César Ricardo de Oliveira Guimarães em desfavor do vereador Oliveira Liga, segundo tenente PMQOR. Verifique-se que o coronel QOR César Ricardo de Oliveira Guimarães, sem mencionar sua patente, sob a qualificação de legítimo morador e advogado, pleiteou junto à presidência da Câmara Municipal de Montes Claros a perda do mandato do vereador Oliveira Liga, sob o argumento de que este foi condenado pelo Tribunal de Justiça Militar Minas Gerais pelo tipo penal descrito no artigo 166 do Código Penal Militar, delito de publicação ou crítica indevida. Todavia, certifica-se que a sentença proferida nos autos 0226155 da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar que o vereador Oliveira Liga foi condenado por postar mensagem titulada ataques covardes, na qual se refere o então comandante da 11ª RPM, o mesmo coronel QOR César Ricardo de Oliveira. Na ocasião, o vereador, no exercício do mandato, pautado pelo dever funcional de fiscalização e comprometido com o horário, relatou fatos, inclusive, tratados em audiência pública dessa comissão, imputados ao coronel QOR, à época acusado da prática de crime de tráfico de influência, junto ao senhor Arnaldo Alves de Oliveira, então prefeito de Campo Azul, conforme requerimentos 3518 e 3520 de 2015, que segue anexo. Durante a audiência pública realizada em 15 de novembro de 2015, relatou-se que o quartel de Campo Azul teria sido beneficiado com uma verba de R$ 50 mil, oriunda de emenda parlamentar, que seria utilizada para a obra de melhoria do local. Entretanto, a mão de obra para a realização da reforma teria ficado a cargo da Prefeitura, que, por sua vez, teria condicionado a liberação da mão de obra à transferência de um PM, que, à época, abordou o veículo de um ex-motorista do prefeito, Arnaldo de Oliveira, notificando por infração de trânsito. Ainda na reunião, este deputado apresentou requerimento para que fosse realizada a audiência pública para discutir as graves denúncias de recebimento de diárias de forma indevida, em decorrência de comandar a operação policial denominada Estrada de Segura, pelo então comandante da 11ª Região de Polícia Militar, o coronel César Ricardo, com o objetivo de priorizar ações de trânsito nos trechos mais críticos e com maior incidente de acidentes, sem nunca comparecer ao local, o que configura crime de improbidade administrativa. Segundo denúncia que chegou ao gabinete deste deputado, o coronel César Ricardo, comandante da 11ª RPM, constava escalado para realizar a operação e receber diárias, sem efetivamente participar das operações policiais. Contudo, no momento da votação, o requerimento para apurar a denúncia, o então vice-líder do governo de Fernando Pimentel, do PT, ex-deputado estadual Cabo Júlio, se retirou da comissão não permitindo que essa ocorresse. Assim, não haveria onde se estranhar a louvável iniciativa, se não fossem os fatos acima, que denotam que a iniciativa do coronel César Ricardo Oliveira Guimarães, ao contrário de perqueria, os valores da legalidade, moralidade e cidadania, visam prejudicar o vereador Lega, que reproduziu os relatos acima expostos dessa forma, de ando exposto quanto com o apoio dos pares. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado à polícia militar, seja encaminhado à PMG, pedido de providência, para que sejam apurados os fatos narrados em carta-anexa da senhora Elizabeth Conceição Alexandre, mãe do Cabo PM Francisco Carlos Barroso Noróxico Júnior, então lotado na 17ª CIA do 34º BPM. Segundo a senhora Elizabeth Conceição Alexandre, no dia 17 de 8 de 2019, foi lavado o Redes, conforme número, pela 18 CIA do 39º BPM, envolvendo seu filho, Cabo PM Francisco, que, dada a situação vexatória, a que exposto teria dito que suicidaria. Na ocasião, Cabo PM Francisco foi... Foi conduzido à delegacia, liberada após o pagamento de fiança, sem qualquer atendimento médico ou encaminhamento psiquiátrico. Desta forma, solicita que sejam averiguados os relatos apresentados, em especial à condução dada pela equipe à ocorrência em questão, durante a qual menciona que o aparelho celular de seu filho desapareceu. A presidência ainda acrescenta ao requerimento que seja solicitada a abertura de inquérito policial militar para apurar não só o desaparecimento do celular durante a ocorrência, bem como a forma em que o tenente Pedro Rogério, lotado na 17ª Companhia do 34, tratava, tratou a questão e conduziu à ocorrência policial. Este é o requerimento e passo a fazer a leitura da carta. Seletício Coronel, Seletício Comandante-Geral da Polícia Militar, Giovanni Gomes da Silva, na qualidade de mãe do Cabo Francisco, Carlos Barroso Nolasco Júnior, número de polícia 15803, lotado na 34º Batalhão 17ª Companhia, venho registrar a minha incomensurável dor pela perda precoce e estúpida do meu filho, que cometeu suicídio através de disparo de arma de fogo na cabeça no dia 18 de 8 de 2019. Ressalto que se trata de mais um policial que aumenta o considerado número de efetivos dessa corporação que atentaram contra a própria vida, em virtude da ausência de políticas efetivas de acompanhamento e tratamento de doenças da alma, acarretadas pela sabida rotina de trabalho estressante. Conforme a publicação postada por Francisco em rede social, intitulada Carta de Despedida, cuja cópia segue anexo, ele vinha lutando para combater a depressão e o uso de álcool. Ademais, durante os nove anos que integrou a corporação, nas palavras do meu filho, a polícia é superestressante e, como no meu caso, pode ser fatal. Fecha aspas. Nas palavras do meu filho, ninguém tem culpa de nada. Entretanto, gostaria de levar a seu conhecimento alguns fatos que, sabidamente, contribuíram para essa decisão abrupta e egoísta do cabo Francisco. Filho amoroso, pessoa idônea, amigo e leal e homem de bem. No dia 17 de outubro de 2019, foi lavado a ocorrência através do Redes 2019-039-605-209 pelo 39º Batalhão, envolvendo o meu filho, cabo Francisco Carlos Barroso, no Nascimento Júnior. Na oportunidade, referiram-se ao caso como conduzir veículos sob influência de álcool, substância psicoativa, que determina a dependência. Conforme registrado no BO em questão, o militar foi encontrado adormecido ao volante no interior do estacionamento da churrascaria Carretão, ainda conforme supostamente alegado no boletim, o militar teria ingerido bebida alcoólica em festa realizada no espaço em questão e supostamente danificado à cancela e vidraça do local. Acordado pela equipe que conduzia a ocorrência, meu filho acordou desarmado e, dada a situação vexatória para o militar, a qual foi exposto pela forma de condução da ocorrência, teria ficado agitado, dizendo que iria suicidar, tendo, inclusive, investido com outros militares de serviço para tentar tomar suas armas. Nesse sentido, questiono a V. Exª, se trataria de um jovem militar em sua normal consciência, mas, dada a situação, mesmo após todo o relato que expuso, o meu filho foi conduzido à delegacia como um miliante qualquer e liberado após o pagamento de fiança, sem qualquer cuidado, preocupação, acompanhamento ou atendimento que verificasse a sua saúde mental no momento. Reitero que, mesmo após dizer que iria suicidar, não foi prestado nenhum atendimento médico no sentido de interná-lo em uma instituição psiquiátrica. Conforme já expus, no dia subsequente, o mesmo atentou contra sua vida com isso, conforme já havia prometido, fato, inclusive, registrado em BO. Desconheça as orientações e procedimentos internos da Polícia Militar de Minas Gerais em situações do gênero, envolvendo seu efetivo. Entretanto, não vejo razoabilidade na condução como um bandido de um rapaz que adormecia para se recuperar dos efeitos do álcool para conduzir e, pela falta de tratamento adequado, à situação, quando o cabo antecedeu que suicidaria. fato é que não tenho mais meu filho comigo me acometendo de uma dor que, certamente, Vossa Excelência não imagina o tamanho. Registro também que, durante a ocorrência, o celular do meu filho, modelo G6 Play, desapareceu. Faço questão que o aparelho seja recuperado, pois o mesmo contém lembranças de momentos especiais. A única coisa que dele me resta, o aparelho possui dois números de e-mail, sendo o número 35 21 87 102 26 44 993 35 2018 71 0264 5008 Gostaria de pedir a apuração dos fatos aqui relatados, em especial na condição dada pela equipe da ocorrência sem questão e, sobretudo, pensasse em implementação de polígios efetivos para acompanhamento e tratamento de medidas acometidas de depressão. Registro de passagem que meu filho passou por tratamento no Hospital da Polícia Militar durante dois meses, suficientes na visão do corpo clínico para a liberação. Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019, vai assinado Elizabeth Conceição Alexandrino, mãe do Cabo Francisco Barroso. Eu pediria à assessoria que não só a emenda, que a emenda para a abertura de inquérito policial militar, que possa ser, inclusive, ouvido o Tenente Pedro Rogério, que, segundo o Conce, também, conforme denúncia do deputado federal Cabo Júnior Amaral na Câmara dos Deputados, em audiência pública, na presença do comandante geral da Polícia Militar, para também que seja apurada a perseguição e o tratamento desumano que estava sendo dado pelo Tenente Pedro Rogério, lotado na 17ª Companhia do 34º BPM, e que o referido requerimento conste na íntegra, na fundamentação do requerimento, a carta na íntegra da mãe do Cabo Francisco Barroso. Estes são os requerimentos, senhor presidente. É, eu faço uma chance, esse é o som do Pedro Rogério, eu... São o requerimento do... do pedido de providência aos vereadores da Câmara Municipal de Montes Claros para que indefiram as infundadas solicitações de afastamento e perda do mandato apresentadas pelo Coronel PM, que é o R. César Ricardo de Oliveira Guimarães, em favor do vereador Oliveira Lega, segundo o tenente PM-QOR. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. em votação, o requerimento de pedido de providências para que sejam apurados os fatos narrados em carta anexa da senhora Elisabeth Conceição Alexandrino, mãe do Cabo PM, Francisco Carlos Barroso Nolasco Júnior, então lotado na 17ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar. Em votação, requerimento, salvo emendas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, a emenda proposta pelo deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovada a emenda. Antes de devolver a presidência para o deputado Sargento Rodrigues, gostaria de parabenizá-lo pelo requerimento. Esse menino, Cabo Nolasco, trabalhava lá no 34º, junto do Júnior, a gente teve, inclusive, no enterro, um ambiente muito triste, uma perda muito precoce, que poderia ter sido evitada se ele tivesse recebido um tratamento mais digno, mais humano. Então, é importante chegar a fundo dessa questão. A gente não vai conseguir trazer o Cabo Nolasco de volta, mas a gente pode conseguir impedir que isso ocorra com outros militares. Então, o senhor está de parabéns pelo requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado Bruno Engler. Nós acompanhamos a manifestação do deputado federal, Cabo Júnior Amaral, quando cobrou do comandante da Polícia Militar durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, em que o tenente Pedro Rogério estava perseguindo o cabo Francisco Barroso no Lásco e o cabo estava com um problema. A mãe dele tem todas as razões. A carta dela foi muito sincera. não foi uma carta que eu diria, não foi uma carta em que ela fez qualquer tipo de sensacionalismo. Ela descreveu os fatos. Não é possível que uma ocorrência policial, um celular de um policial militar venha a desaparecer, sendo atendido por policiais militares. Não é possível que mesmo sabendo que durante o deslocamento dele para a delegacia, ele tenta o suicídio e que nenhuma providência fosse tomada do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. O comando do 17º, do 34º batalhão precisa responder por isso. Por que o oficial que acompanhou não tomou providência? Porque toda ocorrência que envolve policial militar, deputado Cleitinho, requer a presença de um oficial. Toda ela. Toda ela que envolve um policial militar ou outra autoridade pública. Digo que, vossa excelência, solicitar qualquer viatura para qualquer fato, o oficial, o policial militar chegar e ter conhecimento que se trata de um deputado estadual, eles vão acionar o oficial e o oficial vai comparecer. Para quê? Para que o oficial faça uma análise maior da situação, uma contextualização e saiba se precisa de outros tipos de ações. Então, nesse caso, compareceram, me parece, dois oficiais na ocorrência. Inclusive o oficial da unidade dele. mas que nenhuma providência foi tomada. Então, é muito grave. Realmente, eu estive com a mãe dele, recebi ela no meu gabinete. Estou aguardando, inclusive, a presença da esposa do cabo Leandro, lá de Araçói, no meu gabinete. Ela viria hoje, não deu. Ele tinha, ele se suicidou, logo depois, isso aconteceu depois, agora, recentemente, há cerca de uma semana e meia atrás, lá em Araçói, após uma transferência injusta, onde separou ele da esposa dele. Então, é fato que nós temos que trabalhar, deputado Bonoem, com muita atenção, mas com muito rigor, porque somente com uma cobrança efetiva do comando é que a gente vai conseguir frear os abusos e o assédio moral. Dando sequência aos requerimentos da Assembleia Fiscaliza, os requerimentos sejam encaminhados ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que sejam enviados esforços a fim de recompor o efetivo em face do atual déficit de quase 30%. Outro requerimento seja encaminhado ao comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para a implementação de política de prevenção e atendimento ao transtorno emocional e auto-extermínio dos bombeiros militares e familiares. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que sejam implantados batalhões do comando com o bombeiro nas regiões de planejamento localizado no Nordeste do Estado, inclusive, mediante a plena execução das emendas parlamentares do Plano Plurianual. Seja encaminhado pedido por evidência para que seja garantido o acompanhamento de todos os bombeiros militares envolvidos na atividade de resgate de vítimas fatais e sobreviventes em decorrência do rompimento da barragemagem B1 da mina Corrego Feijão e Brumadinho, de modo a calcionar a segurança física, biológica e psíquica, inclusive após a aposentadoria. Pedido de informação, seja encaminhado ao comandante do corpo de bombeiro pedido informações sobre os recursos gastos pelo órgão nas atividades de resgate de vítimas fatais e sobreviventes em decorrência do rompimento da barragemagem B1 da mina Corrego Feijão e Brumadinho, até agora, passíveis de dimensionamento, bem como o que já foi ressarcido pela empresa Vale SA, proprietária da referência da mina até o momento. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre o custo médio de cada adolescente e frator atendido pela ONG, polo de execução de medidas e sócio-educativa, especificando quantos adolescentes e fratores já foram atendidos até o momento, qual o índice de residência desses adolescentes, quantos voltaram a cometer delitos, inclusive, com a maior unidade penal e com a capacidade de atendimento dessas unidades. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre o convênio firmado pela ONG, polo de execução de medidas e sócio-educativo para execução dessas medidas, esclarecendo-se sobre a data de início do convênio, os critérios de escolha da entidade e o padrão das unidades diante de denúncia de que as mesmas funcionariam em casas de luxo, requerendo que seja encaminhada a essa comissão a cópia da prestação de contas. O deputado Cleitinho segundo consta que esses menores infratores, o custo médio deles é de R$ 12 mil por mês, R$ 12 mil cada adolescente. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações sobre se há processo judicial em andamento contra a ONG polo de execução de medidas sócio-educativas, tendo em vista denúncia de mau uso de recursos públicos pela unidade. Imagine quantas famílias viriam, deputado Cleitinho, pessoas de bem poderiam receber pelo menos R$ 1 mil por mês ao invés de ser gastos com esses menores infratores. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações sobre o valor de recursos públicos destinados à ONG polo de execução de medidas sócio-educativas para execução dessas medidas especificando-se o valor total e o valor anual por unidades de semeliberdade. seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Público documento anexo da Associação dos Moradores do bairro Ipiranga do município de Teoflotone no qual consta assinaturas da comunidade do bairro. Pais e alunos, visitantes, trabalhadores e empresários contrário à instalação de uma casa de ressocialização de adolescentes e fratores em regime aberto. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público pedir de informações sobre as ações de planejamento de inteligência, troca de informações e atuação operacional que estão sendo realizadas para promover a integração dos órgãos de segurança pública. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público pedir informações sobre a implementação de aplicativo destinado a auxiliar a mulheres vítimas de violência de gênero, bem como sobre se já é possível verificar resultados com a sua utilização. Esses são os requerimentos. Em votação os requerimentos cada um por sua vez. Os senhores deputados com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. É bom, a gente aprova de novo. Indago aos senhores deputados se desejam fazer uso da palavra. Tranquilo? Não? Com a palavra o deputado Bruno Henrique. Só gostaria de complementar o que vossa excelência disse sobre as casas de recuperação do sócio educativo que foram muito bem denunciadas com diversos luxos e diversos excessos. O custo de um desses adolescentes ser 12 mil reais é algo revoltante, absurdo. Tem uma vida muito boa, muito tranquila, enquanto nas escolas as crianças, os adolescentes, os jovens que nada fizeram de errado tem toda a precariedade que o Estado tem a oferecer. A sorte é que aqui em Minas Gerais nós ainda temos famílias, nós ainda temos valores que mantêm essas crianças no lado certo, porque se for olhar pela lógica, o Estado de Minas Gerais e o Estado brasileiro é mais confortável você ser bandido do que você caminhar do lado correto. É um absurdo os luxos, os privilégios, as atividades que esse tipo de gente tem. É como se eles recebessem um prêmio pelos crimes cometidos. Você vai lá, mata alguém, assalta alguém, estupra alguém e você recebe prêmio. A gente já viu aqui diversos relatos das atividades de lazer e não sei o quê que todas essas unidades têm que não existem nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais para as crianças que não fazem nada de errado e eu acho isso profundamente lamentável. Agradecemos deputado Bruno Engler, deputado Cleitinho, com certeza gastar 12 mil reais por mês para manter preso um menor que muitas vezes cometeu latrocínio, cometeu roubo à mão armada, homicídio e que são muitos como nós temos um caso aqui na Assembleia do gerente do PROCON chamado Alexandre Werneck, servidor de carreira da Assembleia que estava com a sua namorada a senhora, a senhorita Lígia Vigiano num feriado, num final de semana na Serra do Cipó. Foi abordado por quatro indivíduos que não só assaltaram, raptaram a namorada dele, matou o Alexandre Werneck, estuprou a mulher e depois botou fogo nos dois corpos e no carro que eles estavam juntos. Dois menores participaram desse latrocínio seguido de estupro e dos corpos foram queimados. Então, haviam dois adolescentes envolvidos na ocorrência. É este adolescente, esses adolescentes estão para essas casas chamadas semiliberdade. Ou seja, precisamos urgentemente de uma mudança na Lei 8069,90 que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado ECA, que mais, na verdade, trouxe o Estatuto de Proteção e não em uma lei que realmente possa punir com o devido rigor principalmente os crimes violentos contra a pessoa. Afinal de contas, até que se mude as regras das leis no mundo, a vida é a prioridade. Então, o problema do Estatuto Bruno Engler é que ele balizou todos os crimes como se fosse a mesma importância. O furto de uma caneta, de um celular, de um carro, de um milhão de reais ou um homicídio, dez homicídios, o estupro é a mesma punição que o Estatuto dá. Ou seja, precisamos urgentemente mudar. Bom, vou encerrar que está na hora de a gente almoçar também. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias com os editais a serem publicados. Determine a lavatura da ata e, antes disso, agradeço mais uma vez a presença do deputado Bruno Engler e o deputado Cleitinho Azevedo. Determine a lavatura da ata e encerro o trabalho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto